A primeira coisa que eu falo é que a galera precisa entender que quando a gente fala de vender pelo Instagram, a gente não está nem falando só de vendas e nem falando só de Instagram. Quando a gente fala de marketing digital, a gente precisa entender que a gente não está falando só sobre marketing digital. E para conseguir ilustrar melhor, eu vou compartilhar aqui um slide. Quando a gente está falando sobre vender mais por meio das redes sociais, quando a gente está falando sobre vender pelo Instagram, a gente está falando de tudo isso. Isso aqui é um resumão. Obviamente que dentro de cada coisa tem muitas outras coisas também. Mas o que é importante? É importante a gente entender que tem uma primeira fase que é a aquisição. Então, a gente precisa dominar a aquisição de oportunidades. Então, como assim a aquisição de oportunidades? Por exemplo, tem academias que estão fazendo campanhas de indicações que em um mês conseguem gerar 20 indicações matriculadas. Por exemplo, isso é uma estratégia de aquisição. A gente nem está falando de marketing digital. Tem academias que geram aqui mais de 200 mensagens pelo Facebook, Instagram e WhatsApp ali por meio de anúncios todos os meses. E isso é entender de aquisição. Mas existe um outro campo, quando a gente fala de vendas, que é a conversão. O como que a equipe de vendas, a recepcionista, enfim, vai fazer para pegar essa oportunidade e realmente converter. Porque o mais comum de acontecer é a pessoa manda mensagem e aí a gente pergunta para o gestor, né? E aí, o que aconteceu? Ele fala, não sei. Eu sei que chegou duas mensagens esse mês. Converteu? Qual objeção? O que aconteceu? O gestor nem sabe responder essa questão. E aí a gente entra no campo que está envolvendo a aquisição e conversão, que é a gestão. Então, sem gestão, se o gestor não estiver ligado em números, processos, pessoas, liderança, já era as estratégias de aquisição e conversão. Então, quando a gente está falando de vender mais pelo Instagram, a gente está falando de gestão. E em volta de tudo isso está o branding, que é a essência, que é a marca, que é a força que o negócio tem, que é o propósito. A primeira resposta aí, eu sei que é uma resposta gigante e que abre, a gente podia ter uma universidade falando disso. Mas a primeira resposta é essa. Quando a gente fala de vender pelo Instagram, você pensa em post, você pensa em o que eu escrevo no direct, mas é muito mais do que isso. É sobre gestão, sobre branding, muitas coisas mais. E aí, eu sei lá. Obrigado.